E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é sobre a fitagem esticadinha. Eu vi no vídeo da Raiza Nicásio, ela ensinou a fazer em cabelo ondulado também, então resolvi fazer no meu. Primeiramente você vai lavar o cabelo, eu uso esse BB Max 10 em 1, depois eu vou fazer uma resenha, que é para proteger o cabelo. Vocês vão lavar normalmente e usar ele. Aí é só aplicar para poder proteger. Depois vocês vão pentear o cabelo de baixo para cima, sempre de baixo para cima. E aí eu dividi o meu cabelo em duas partes para poder fazer essa fitagem. Para finalizar esse cabelo, eu estou usando a linha Humidilis onduladas. Vocês vão usar um pouquinho do creme em uma mecha, vão dividir o cabelo em mechinhas. E aí vocês vão passar mecha por mecha esticando o cabelo. Gente, vocês vão manter o cabelo esticado, não é para amassar ainda. Então vocês vão passando um pouquinho de creme também para não pesar ele e ficar com aspecto oleoso. Feito isso, vocês vão ficar com o cabelo todo esticado. E aí vem a parte mais legal dessa finalização. Bem seduzente, vocês vão jogar o cabelo de um lado para o outro. Faz isso por algumas vezes. O segredo da ondulada é amassar o cabelo. Vocês vão amassar muito, gente. Muito mesmo. E aí esse é o resultado. Gente, eu nunca vi um cabelo tão volumoso como esse. Olha só os cachos como ficaram bem definidos. E isso não foi apenas no dia. No outro dia o meu cabelo ainda continuou muito finalizado. Vocês vão ver na próxima imagem que eu estou com a blusa verde. É do outro dia. Gente, eu dormi com o cabelo normal e tive um day after perfeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.